Na semana passada, falamos aqui no canal Manto Juventino sobre as placas e monumentos da Rua Javari. Hoje continuaremos falando de coisas interessantes do estádio dos Juventus, mas destacando agora algumas coisas que existiram, mas não existem mais. É claro que antes da construção do estádio Conde Rodonso Crespo, já existia ali um campo utilizado pelos Juventus, que contava com uma pequena arquibancada de madeira, que foi demolida para a construção da estrutura de Algonaria, a estrutura definitiva que está lá até hoje. Então nesse vídeo nós não vamos falar de coisas que existiam naquele tempo, que nem inclusive tem registros em fotos, nós vamos falar de coisas que existiram e fizeram parte do estádio Conde Rodonso Crespo a partir de 1941. Vamos lá? Amigos do Manto Juventino, vocês que conhecem ou frequentam a Rua Javari, sabem que uma das principais características do estádio é o alambrado que cerca todo o gramado. Lá onde as pessoas gostam muito de ficar, né, para xingar o bandeirinho, aquela coisa toda. Esse alambrado foi instalado em 1954 e o que existia antes lá era uma cerca de madeira para isolar a torcida do campo. Uma cerca baixa pintada de branco, que se manteve desde o campinho antigo da Rua Javari até a construção do estádio Rodonso Crespo, que se manteve no novo estádio e foi substituída pelos alambrados só nos anos 50. E aproveitando essa última foto, a gente vê uma outra mudança, essa mais sutil. Ali no muro, embaixo das arquibancadas cobertas, estão essas janelas aí, que antigamente eram pintadas de verde, né, como você vê nessa foto, como os alambrados. Essas janelas dão para os vestiários das equipes, né, que ficam ali atrás. E hoje eles são assim, né, vitros com uma grande proteção. Mas antigamente essas janelas eram fechadas com venezianas de madeira, como você observa nessa foto, atrás do jogador Lelo. E falando em vestiário, o interior dos vestiários da Javari também mudou. E isso é uma coisa recente. Até o final de 2019, o ambiente era bastante modesto, munido de armários de aço e bancos de madeira, e estantes para guardar chuteiras, e é claro, o espaço com a fé, com a imagem da Nossa Senhora, que não pode faltar para dar aquela proteção espiritual para o Juventus ficar entre nós, não cair demais para o Juventus, né. Essas imagens do vestiário são depois da reforma. Vejam só quanta diferença, né. Até a iluminação ganhou uma cara nova e um banho de modernidade, que também recebeu a velha quadra da Javari. O piso de madeira e as escraves quadradas, essa antiga quadra de futebol de salão, saíram de cena. Agora os jogadores juventinos treinam num gramado sintético. Essa quadra foi construída nos anos 1950, e era utilizada para a prática poliesportiva e eventos sociais como jantares dançantes e o bairro de carnaval, numa época em que o Juventus ainda não tinha construído a sua sede social. Se a reforma do vestiário e da quadra foram bem recebidas, o mesmo não pode se dizer do placar eletrônico, uma novidade que não caiu no gosto de ninguém. Pois é, na Javari existiu um placar digital. Ele foi colocado em 2006 e funcionou até 2010. Mas os juventinos, os mais tradicionalistas principalmente, nunca gostaram dele. E realmente era difícil de ler as informações que apareciam lá. E durante uma tempestade em 2010, o raio do ano que foi equipamento foi retirado. E revelando atrás dele, o velho placar de madeira estava lá, e foi reativado e permanece desde então em uso. O placar manual de madeira, ele não se tornou agora, ele sempre foi uma característica marcante da Javari e retornou com a quebra do placar digital. E se nem todos desejam, aliás, praticamente ninguém deseja a volta do placar digital, uma coisa que todo mundo deseja, a volta da iluminação na Javari. Os refletores duraram pouco. Foram inaugurados em 1957, permitindo que os juventes realizassem jogos noturnos em casa. E no entanto, a iluminação foi considerada deficiente, muito custosa e acabou sendo retirada, desativada. Poucas fotos restaram das luzes acesas, mas as torres podem ser vistas em vários registros diurnos, no final dos anos 50, e elas estão lá até hoje, na verdade, essas torres. Nessa foto, inclusive, nós podemos mostrar outra coisa que não resistiu ao tempo, mas que durou mais do que as luzes da Javari. Olha só, ao fundo dessa imagem, essa grande arquibancada de madeira, que era situada ao lado das cobertas. Esse lance de arquibancada, permanente, com jeito de provisório, ou vice-versa, existiu até meados dos anos 70, e fazia com que a Javari atingisse públicos que chegavam a 15 mil espectadores, número muito acima da capacidade atual do estádio. Hoje, no lugar dessa arquibancada, existem os banheiros e o setor destinado a pessoas com deficiência. Bom, pessoal, esse foi um apanhado de coisas que existiam na Javari e não existem mais. Se você quiser apresentar ou corrigir alguma informação que eu trouxe aqui, fique à vontade, e na semana que vem, continuaremos falando sobre o estádio do Conde Rodolfo Crespo, o estádio dos juventos. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, se você quiser acompanhar, e também nos siga nas redes sociais. Um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.